Acredite se quiser, a tal de farofa da GK foi transmitida pela Globo em um de seus canais de TV a cabo. Como é que isso aconteceu? Eu vou explicar pra você, porque tem um motivo muito forte. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma oportunidade espetacular pra você. Mês de Natal, é, estamos no mês de Natal, e a editora Belas Letras vai te dar um presente incrível. Depois do enorme sucesso que foi a Black Friday, a editora Belas Letras resolveu prolongar a promoção dela com descontos espetaculares nos melhores livros que ela tem. A editora está dando 25% de desconto. E eu vou além, meu amigo e minha amiga, se você clicar abaixo e finalizar a compra dos livros com o nosso cupom, REGISTADEUINDICATUDOJUNTO, você vai ter também o nosso desconto. Ou seja, você vai adquirir uns livros maravilhosos com praticamente 35% de desconto. E os livros são espetaculares. A maravilhosa biografia do Elvis Presley, O Último Trem Pra Memphis, que também você pode adquirir juntando os dois descontos com 35% de desconto, cara. Agora, tem dois itens que eu tenho que dar um destaque, meu amigo e minha amiga. Se você gosta de Beatles e você quer presentear alguém que você ama muito ou presentear a si mesmo, você não pode perder a oportunidade de adquirir o box Beatles TuneIn, que na verdade é a primeira parte da trilogia que vai contar a verdadeira história dos Beatles que até então ninguém sabia. Verdadeira mesmo. E você pode adquirir esse box também com um desconto incrível. Basta que você use o desconto da Belas Letras e o nosso, né? Com o REGISTADEUINDICATUDOJUNTO. E você vai adquirir esse box maravilhoso com um desconto inacreditável. Você vai economizar 270 reais, cara. E outra coisa, aquele maravilhoso box do Paul McCartney, as letras, espetacular. Você também, usando os dois descontos, você vai ter uma economia de 210 reais, cara, na aquisição dessas obras-primas incríveis. Tem a caixa Led Zeppelin Legends, que vem com um livro espetacular chamado Starry to Heaven, escrito pelo Richard Kohluk. Nessa caixa vem também um copo exclusivo, vem um fanzine, vem um monte de coisas bacanas. Juntando os dois descontos, você vai economizar 100 reais. Tem também o ótimo livro Iron Man, que é a autobiografia do Tony Iommi, do Black Sabbath. E também tem o álbum por álbum, do Iron Maiden, cara. São livros incríveis, que você, usando o nosso cupom de desconto com o REGISTADEUINDICATUDOJUNTO, mais o desconto da editora, você também vai adquirir esses livros com praticamente 35% de desconto. Então, não perca essa oportunidade de passar o Natal lendo livros incríveis e presenteando a quem você ama. Tá legal? Não perca essa oportunidade. Vamos seguir aqui com o nosso papo. Meu amigo e minha amiga, você lembra que eu fiz aquele vídeo falando pra que serve a tal de GK, né? E na época eu não tinha a menor ideia do que era a tal de farofa da GK, né? Aí eu fui atrás e descobri o que era esse evento, aquela coisa toda, Dark Room, blá blá blá, esse negócio todo. Mas não é disso que eu quero falar aqui. Aliás, eu quero agradecer a audiência desse vídeo, que foi muito boa, que inclusive foi mais um estímulo pra começar a série aqui, pra que serve. Tá bom? Mas esse é outro papo. A tal de farofa da GK, acredite se quiser, se tornou um grande evento e que passou a garantir o funcionamento de uma máquina que mistura marcas dos mais diversos produtos, gravadoras, quer dizer, ainda o que resta, né? De gravadoras que ainda divulgam os seus pseudo-artistas e suas músicas pavorosas e também sites de fofocas, incluindo, inclusive, os núcleos de entretenimento, vamos dizer assim, dos grandes portais de comunicação. Pelo alto investimento feito no evento, está claro que existe um retorno. Pra você ter uma ideia da burrice que existe nesse meio, teve gente deslumbrada que comparou o convite pra festa com a mesma importância de uma apresentação no Grammy. Quem falou essa bobagem foi um tal de Pedro Sampaio, um cara aí que se auto-intitula cantor. E esse tipo de declaração absolutamente estapafúrdia só demonstra como essas tais subcelebridades encaram o evento como uma oportunidade quase celestial, vamos dizer assim, pra consolidar uma estratégia para a sua fama. E, de quebra, pra divulgar e tentar fazer com que alguma dessas músicas nojentas que essa turma faz se torne algum tipo de sucesso. Pelo que eu averiguei, o que que é a farofa da GQI? É uma espécie de mini-lulapalooza só com ex-BBBs e tiktokers e outros tipos de subcelebridades, cara. E é em eventos desse tipo que uma emissora como a Globo e outras emissoras também salivam nesse exato momento pra tentar abocanhar e salvar os seus fluxos de caixa. Se você não entendeu, o tio Regis aqui vai explicar pra você. tudo isso rola porque, assim como acontece com todas as emissoras de TV tradicionais a grana oriunda dos anunciantes e intermediadas essa grana toda intermediada pelas agências de publicidade vem diminuindo a cada ano por causa exatamente não, por causa exatamente não mas também por conta dessa praga de influenciadores digitais que a gente tem no dia de hoje e do próprio emburrecimento das redes sociais algo que inclusive não para de crescer se tem uma coisa que não para de crescer é o emburrecimento nas redes sociais então todo mundo sabe que anunciantes se sentem como é que eu vou dizer deslumbrados com o alcance que esses palermas esses influenciadores digitais tem num meio lotado de seguidores débens mentais e essa corja de influenciadores digitais de gente sem conteúdo é o alvo preferido de marcas que visam apenas a visibilidade dos seus produtos para um mercado que não questiona absolutamente nada que compra tudo com uma obediência bovina tal situação deixou e ainda deixa os executivos de emissoras de TV como a própria Globo em puro desespero para tentar trazer dinheiro para suas emissoras e isso implica na conciliação entre TV e internet a maioria dessas tentativas gerou fracassos retumbantes com exceção no caso da Globo do seu reality show que verdadeiramente traz lucro que é o Big Brother que gera uma receita publicitária ainda hoje absurda pois é cara acredite tem anunciantes que chegam quase a se estapear para entrar nesse programa com cotas publicitárias milionárias mesmo que o programa venha tendo uma queda de audiência a cada ano com esse cenário todo montado alguém lá dentro da Globo teve a ideia de transmitir a tal da farofa da GQ está sacando a intenção toda da coisa? pois é por que cara? porque afinal de contas a Globo ela percebeu que o público retardado que acompanha esse evento nas redes sociais por intermédio inclusive de informações e fotos cedidas pelas próprias assessorias de imprensa dessas subcelebridades que são convidadas para esse troço a Globo percebeu que há um público retardado que acompanha isso e rende uma atenção muito grande um engajamento muito grande nas redes sociais então alguém lá dentro teve a ideia por que não transmitir então esse evento a tal da farofa da GQ unindo pseudo jornalismo rasteiro voyeurismo débil mental por parte do público e com uma atmosfera meio próxima do reality show e assim foi feito meu amigo e minha amiga pela primeira vez o evento teve transmissão num canal a cabo do Grupo Globo obviamente que eu não assisti nada do que foi transmitido porque o meu papo aqui é outro como você já percebeu assim como são outros os papos que eu levo lá no clube de membros VIP aqui do meu canal pois é cara um local repleto de vídeos inéditos exclusivos com informações só para quem é sócio do clube tem séries novas tem aposto que você não sabe exclusivo lá pro cara tem desconto dos nossos parceiros você pode assistir a shows na faixa frequentar bastidores tem um monte de benefícios só que é exclusivo para quem é sócio então você clica aqui embaixo e seja membro e você vai escolher o teu plano e você vai se divertir muito com um monte de informação exclusiva então o meu papo aqui é outro eu não acompanhei transmissão se você quer saber o que aconteceu você vai evidentemente procurar nas redes sociais acredite meu amigo e minha amiga essa festinha né pra masturbadores e fofoqueiras de internet cara foi transmitida ou melhor ela foi transformada em isca publicitária e das grandes pensa bem para Globo um hotel um hotel fechado lotado de subcelebridades influenciadores shows exclusivos de pseudoartistas horrorosos e principalmente muita pegação que é aquilo que todo mundo que acompanha essa merda de evento sonha em acompanhar e principalmente sonha em participar então todo esse pacote virou mais uma receita pra a Globo faturar uma grana com marcas sejam elas parceiras de outros produtos ou não você pode apostar que teve até venda de pacotes combo sabe o que que é? a Globo chega e fala assim olha você anuncia aqui e aí você leva como bônus a exposição da sua marca em outros programas da emissora em outras atrações aqui da Globo você pode ter certeza que isso rolou e por que que eu falo isso? porque é isso que acontece em todo lugar cara em todas as emissoras de TV existe esse pacote com e se você quer saber isso faz sentido pra mim em termos de business assim como também faz sentido que depois de tantos anos tentando costurar vamos dizer assim o engajamento desses famosos da internet com a sua própria programação isso faz sentido porque depois de muitas tentativas de fazer esse tipo de interação tentativas que deram muito errado a Globo ela percebeu que ela pode atrair uma nova parcela de audiência audiência de gente retardada claro para os seus programas então para isso ela apelou mais uma vez para o fascínio que esse povo arel tem em pegação de subcelebridades eu não tenho a menor dúvida que a transmissão do Multishow mostrou um monte de gente desconhecida para quem ainda manteve pelo menos 20 neurônios em funcionamento mas gente que é famosa para quem tem o cérebro que passaria com folga por um buraco de agulha e é essa gente que ávidamente é interessada nas proezas sexuais que essas tais de subcelebridades venham a revelar principalmente referente a um tal de dark room né que é um local da festa previamente montado escuro para tornar a pegação mais explícita que não é nada de novo para quem já foi em casa de swing né vamos combinar então meu amigo minha amiga você entendeu agora porque que a globo resolveu transmitir essa merda de evento num dos seus canais a cabo é meu amigo minha amiga tem sempre um um faz-me rir envolvido aqui nos comentários deixa a sua opinião a respeito dessa tal de farofa da GK e desse interesse da globo tá bom não esquece também de fazer a sua inscrição aqui no canal e também não esqueça de clicar aqui embaixo em seja membro para que você se torne sócio do meu exclusivo exclusivíssimo clube de membros VIP tá bom com um monte de informações tá legal então um abraço e muita saúde pra você pra sua família e pros seus amigos até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto